Olá amigos, aqui é tvsag.com.br, estamos aqui direto da Ram Marinha em Santo Antônio de Jesus e quem está aqui do nosso lado é o prefeito de Nazaré das Farinhas, Miltinho. Miltinho, fala um pouco para a TV Sagem, para os internautas que nos assistem, como o senhor vê esse grande momento em que há uma instalação de uma indústria onde fechou outra calçadista? Na verdade a gente vê com bons olhos, né? Vê que o trabalho do governo, a preocupação do governo realmente em reagir a uma crise, é que existia uma indústria, como você acabou de dizer, com seu fechamento e hoje retorna com a nova indústria, é uma prova inequívoca que o governo do Estado tem se preocupado realmente com o problema tanto do avanço como também com o problema do desemprego. Então eu acho que para Santo Antônio e para a região isso é muito importante. Miltinho, Nazaré das Farinhas, né? Vamos falar de Nazaré. Como que está hoje a questão da indústria e comércio dentro do município de Nazaré das Farinhas? Nazaré clama ainda por algumas instalações de algumas indústrias. Nós temos um problema principal que é a falta de área. Nazaré todos sabem que a parte geográfica é meio complicada, mas a aposta de Nazaré está justamente em cima da construção naval com o estaleiro aí que agora está paralisado, mas nós esperamos que com o retorno do estaleiro, com o funcionamento realmente, com o plano funcionamento, não só da construção, mas a construção já dos navios sonda, né? Das plataformas também no distrito de São Roque é que vem aquecer não só Nazaré, mas toda a região. Principalmente Nazaré, Salinas, Veracruz, que está mais próximo. E Nazaré espera com ansiedade o seu distrito industrial para que venha dessa forma alavancar de uma vez por todas e minimizar os problemas de desemprego daquela cidade. Miltinho, no início do governo Rui Costa, o Rui, o nosso governador, ele veio com o Pacto pela Educação, inclusive visitando diversas escolas aí no estado da Bahia. Como que está Nazaré hoje para a visita do governador com relação ao Pacto pela Educação? É muito importante a pergunta da educação. Nazaré teve um aumento no índice do IDEB, né? Prova de um trabalho feito com muita determinação pela Secretaria de Educação. E ainda essa semana tivemos audiência pública com aquela velha história da implantação do FRB. Nós temos hoje o IFBAiano, que é o Instituto Mais É a Distância, com aula presencial parece que por semana, uma vez por semana. Temos aí também o IFBA, que estava lá pleteando também se instalar em Nazaré, já foi até doado um terreno para a construção. E ontem tivemos uma discussão ampla a respeito da instalação do FRB, que é muito importante. Nazaré faz parte do projeto original e a gente não pode aceitar que cidade como Feira de Santana, que já é a porta do sertão, tenha sido contemplada de uma questão diretamente do governo federal. E que Nazaré e Valença, que faz parte do projeto original, não tenha sido contemplada ainda com a UFRB. Todos nós sabemos da importância, tanto socioeconômica como educativa, com a implantação de universidade no município, principalmente como Nazaré, que é um município que era a porta para ir para Salvador, mercadorias transportadas de Saveiro, com aquela antiga ferrovia que ia para São Roque e com a 101, com a instalação de BRs e de BA, realmente Nazaré sofreu. Não só Nazaré, todas as cidades que tinham o seu ponto principal com ferrovia sentiam o abalo disso aí. E a gente espera com muita ansiedade que realmente o governo estadual, juntamente com o federal, tenha bons olhos com a cidade de Nazaré, porque realmente precisa. Nazaré é conhecida como berço da cultura e não pode ficar a cada dia a mercer dos governantes que não estão se preocupando, ou não se preocuparam. Porque eu disse isso, porque disse há tempo atrás na entrevista que não foi instalada em Nazaré o FRB, diretamente por uma questão do governo federal, já que a lei foi aprovada e Nazaré consta no projeto original. Miltinho, a TV SAG agradece a sua entrevista e a gente abre aqui um espaço para as suas considerações finais. O senhor manda um abraço aí para esses milhares e milhares de internautas que nos assistem, inclusive nosso povo de Nazaré das Farinhas. Eu só tenho a agradecer mais uma vez a TV SAG, essa parceria que existe com o município. Mandar um abraço para todos, principalmente os nazarenos que nos ouvem agora, nos assistem, em todo o Brasil, que graças a Deus onde você vai você tem um nazareno por aí afora trabalhando e mostrando a representatividade da nossa cidade. Convidar a todos para a festa da fila de Caxixi, que vai ser no dia de 3 a 5 de abril, onde teremos a nossa exposição de cerâmicas, já tradicional, são mais de 300 anos com essa fila do Caxixis, e também tendo desfile de blocos e Arena Caxixi, com grandes atrações também para brilhantar o nosso evento. E com certeza, toda a região está convidada e Nazaré sabe, tem a sua hospitalidade, que já é nato de receber esse povo maravilhoso. Muito obrigado. Valeu.